Oi vizinho, oi vizinho, me ligam pra motor, Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Eu tô perdido na mulher, só volto segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarinha, tô perdido na mulher Só volto segunda-feira, desliguei meu celular, caí na bagaceira Quero saber de nada, vou me desmantelar, hoje eu vou beber até o dia clarinha Oi vizinho, oi vizinho, oi vizinho, me ligam pra motor, Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Olha a pegada do forró do Zé Cantor Aqui todo mundo se balança, menino Chega, chega, chega Eu dei perdido na mulher Só volto segunda-feira Eu desliguei meu celular Vou cair na bagaceira Quero saber de nada Vou me desmatelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Dei perdido na mulher Só volto segunda-feira Desliguei meu celular Caí na bagaceira Quero saber de nada Vou me desmatelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Vai! Foi vizinho Foi vizinho O que é que o prém botou Foi vizinho, foi vizinho Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Eita, dancinha fresca, Yaro Foi vizinho Vai! Foi vizinho Foi vizinho Foi vizinho Foi vizinho, foi vizinho Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Jogando sub-vigo e na pegada Na batida do forró do Zé Cantão Vai! 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 Uh! Chama-te, 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 chama-te Eita, coisa boa! Uh! Um, dois, e quem gostou não, grita! Grita! Obrigado! Obrigado!